As tarifas do comércio entre Brasil e Chile já foram eliminadas desde 2014, depois que entrou em vigor um tratado com o Mercosul. Agora os dois países querem ampliar as relações em setores que não envolvem taxas de importação e exportação. O novo acordo que será assinado pelos presidentes Michel Temer e Sebastián Pinheira, aqui no Palácio La Moneda, sede do governo chileno, é um complemento do tratado com o Mercosul e vai reunir áreas como serviços, comércio eletrônico, telecomunicações e propriedades intelectuais. É um acordo que abrange mais áreas do que o acordo atual. Ele facilita o comércio, ele estabelece padrões que ajudam os países a comerciarem mais e melhor. O documento vai tratar também das relações no setor de turismo. Quando os brasileiros vêm ao Chile e fazem ligação ou usam a internet no celular, pagam uma taxa, é o chamado Homing Internacional. O mesmo ocorre quando os chilenos vão ao Brasil. Com a assinatura do acordo, essas taxas serão eliminadas. A ideia é que também sejam incorporados no texto tratados anteriores. A gente também procurou incorporar a esse marco acordos que nós assinamos recentemente com o Chile. O de compras públicas, que foi assinado agora em abril, durante a visita do presidente Pinheira. E um acordo também de investimentos em instituições financeiras. E um outro acordo, um pouco mais antigo, de cooperação e facilitação de investimentos. A ideia é ter reunido em um único instrumento todo o marco não tarifário que regula as relações do Brasil e do Chile. O Chile é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul, atrás somente da Argentina. No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países chegaram a 8 bilhões e meio de dólares. Aumento de 22% em relação ao ano anterior. Os maiores investimentos externos chilenos no mundo estão em território brasileiro. Já são mais de 31 bilhões de dólares. É um comércio bastante diversificado. Ele abrange tanto matérias-primas, por exemplo, petróleo, que o Brasil vende para o Chile, o cobre, que o Brasil compra do Chile, mas também outros produtos que não tem em um país ou no outro. Por exemplo, o salmão, que vai para o Brasil, em geral, é um salmão chileno. Fruta, vinhos que são consumidos no Brasil, muitos vêm daqui do Chile. E do Brasil também tem produtos, por exemplo, a carne consumida aqui no Chile, grande parte dela vem do Brasil. E também, no caso aí, veículos, automotores, tratores que vêm do Brasil.